E aí pessoal e sejam bem-vindos a Ace Attorney Phoenix Wright Dessa vez será a última vez que vamos pisar aqui nesse tribunal Pelo menos nesse primeiro jogo Porque estamos no último dia de caso, de trial e... De tribunal e tal Essa é a sala de espera, mas a nossa ré não tá aqui Eu vim tentando contatar a Luana a manhã inteira, mas onde ela tá? Aliás, onde será que está a Emma também? Parece até que há alguma coisa acontecendo que nós não sabemos Uh-oh, o quê? Oh, espada? Eduardo! Duduzão! Conhecendo você eu imagino que já tenha descoberto Ah, não? A quem o número de matrícula 777777 pertence? Ah sim, claro Nem eu Tem um palpite pelo menos É, eu acho que eu não sou o único aqui que descobriu Não tava muito difícil também, né? Sabe, o único motivo de não termos chegado a um veredito Foi porque ainda havia incertezas acerca desse registro de crachá Se um número realmente pertencer a quem você suspeita Não restarão mais dúvidas Afinal de contas, ele não foi oficialmente acusado de nada Ah, isso é verdade Pelo menos ainda não foi Mas nós vamos fazer alguma coisa contra isso, né? Não, espadinha Enfim Enquanto não houver mais dúvidas Conta a lista Eu darei o meu parecer Mais 5 minutos Veríssimo E a procuradora Geralt Ciel Será declarada culpada Mas não foi ela Você sabe disso Eu imaginei que diria isso, então Foi por isso que eu vim aqui Para ouvir o que tinha a dizer É a primeira vez que ele faz uma coisa dessas A Luana está escondendo alguma coisa E o único jeito de descobrirmos a verdade É fazendo ela falar A verdade? É, a verdade Todas as pistas apontam para o incidente da CL9 Não sejam estúpidos Esse é o último dia de julgamento Não temos tempo para ficar lembrando de coisas do passado Só depende de vocês, pana É Se ela for condenada Você perde a única chance que tem De saber o que realmente aconteceu Pensarei a respeito Nos vemos na sessão, Fênix Ok Tivemos na sessão, mano Até mais É agora Se eu vou descobrir o que é Que há entre a gentile e ela Tem que ser agora É Eu não tenho muito mais tempo, então 10 horas em ponto Só de audiência número 9 Aí vamos nós Não temos a ré ainda Nem a nossa parceira, Emma Eu declaro aberto A sessão para os julgamentos de Laurence e ela Mais uma vez A defesa está pronta, meritíssimo E a acusação também está, meritíssimo Normalmente agora A acusação faria a leitura do caso Mas Mas antes disso O chefe de polícia Tem uma proposta a fazer Damião Gentili O que é que ele tem pra... Uou, uou, uou Meu Deus do céu Ele apareceu Grão-Fontasma Ah E aí, moçada Como é que estão vocês? Fala aí, Juju Já nadou um pouquinho? Piscininha, amor Não, não Eu só me afoguei Uma pilha de trabalhos pra fazer Por que você veio com essa história de piscininha Desde que a gente se conhece? Ah, boa Eu acho que eu só não consigo superar essa Se não for incômodo, senhor Pode me dizer Que proposta é essa que o senhor tem? Hum Eu vou deixar tudo entrar em silêncio Antes de falar Porque eu sou dramático A Luana Ou melhor A ré Me pediu permissão Para falar diretamente Com o tribunal Ela fez o quê? E eu que já ouvi de antemão O que ela tinha a dizer Sinto que ela merece Essa concessão E desde quando você puder aqui Acabará poupando todos aqui De muito tempo E dor de cabeça Hum Pera, o que ele tá Querendo dizer com Ah, não Ah, não Qual é o significado disso? Gostaria de fazer apenas o pedido singelo Então eu irei me retirar Pois bem, então Qual é o seu pedido? Meritíssimo Gostaria que o senhor Encerrasse o julgamento Imediatamente Ah, eu sabia Eu confesso a minha culpa Por todas as acusações Feitas contra mim No dia 21 de fevereiro Deste ano Eu matei o inspetor Bruno Bonfim No estacionamento Do subsolo Do ministério público Ai meu Deus Não, Luana Não, Luana Moleque Ah, isso só dificulta o meu trabalho Você não pode fazer isso Meritíssimo A declaração da ré Não altera a ligação da defesa Já que é assim Senhor Veríssimo Eu dispenso os seus serviços What? Mas Luana Você nem me pagou ainda Meritíssimo Eu obdico o meu direito De um advogado A acusação pode não ter Provas suficientes contra mim Mas comprovou satisfatoriamente Sua tese Por meio de depoimentos E provas circunstanciais Ah, não só pode estar me zoando Gostaria que o senhor Por obsequio Desce o seu veredito Agora mesmo Ah Ah Bom A ré certamente Tem o direito De se auto-representar Ela tem? Seu pedido é válido Aos olhos da lei A maior ou seja apenas Em uma situação Sem precedentes E de fato Não parece mais haver Motivos para dar prosseguimento A esse julgamento Ah Como não? Eu Eu investiguei por horas No último caso Eu preciso Pôr isso tudo Aqui na mesa Cara O mais que o senhor Veríssimo Discorde disso Ah Eu juro por Deus Eu discordo pra caramba De tudo isso Isso não pode estar acontecendo Não é justo Eu Foram dois episódios De investigação Parece chegar a hora De um veredito Eu declaro a ré Alguém vai falar pro teste Não é? Eu sabi... Eduardo? Só um momento Meritíssimo Senhor espada A acusação ainda há de provar A autoria da ré Sem deixar margens Para dúvidas Quaisquer decisões feitas A esse ponto Seriam primaturas Ah vai Espadinho Eu sei que esses são Tempos difíceis Para você Mas por que não se comporta Como um bom menino E cala essa boquinha Ah Ah Eu não sei se ele está Muito afim De fazer isso Gentile Ele não está Com uma cara De bom menino Eu não posso dizer Que gosto Dessa sua atitude Senhor Gentile Como é que é? Ha Fabricar outra Inverdade Para encobrir os erros Que cometeram No passado Eu lamento Mas Não sou mais O menino ingênuo Que o senhor Preferiria ter aqui Pera Ele está do nosso lado Então não é? Igual da outra vez A confissão repentina Da ré Só deixa bem claro Para mim Que algum tipo de acordo Foi feito Pelas nossas costas Ahá Um acordo Hã Nem todo mundo Dança A mesma valsa Que vocês Podem Hum Para sua sorte Eu não danço Valsa Mas como eu imaginei Meritíssimo A acusação Gostaria de mudar A sua primeira testemunha Mudar? Ah Mas para quem? Como sua primeira testemunha A acusação Convoca A senhorita Emma Tiel Peço que o tribunal Ouça o depoimento Da jovem Um momento Ah Pera Fala que falou Senhor espada Estou exercendo Meu direito de autorrepresentação Não acho que seja necessário Continuar Pouco me importa O que você acha Senhorita Tiel Uuuuuh Uuuuh Essa doeu Expor a verdade É disso Amargamente Amargamente Senhorita Emma Tiel Por favor A tribuna Ué Emma? Parece que o Eduardo Resolveu pegar o touro Pelos chifres Uh oh Então ela vai Ai meu Deus Por que que ela é o chifre Afinal Pois bem Então Testemunha Informe o seu nome Ocupação Ah Meu nome é Emma Emma Tiel E eu não tenho Ocupação nenhuma Eu sou só uma estudante Eu sou a irmã Mais nova da Luana E quero ser Uma investigadora Científica Mas por enquanto Eu só uso esses óculos Pra parecer legal Com esse jaleco Dois anos atrás A senhorita encontrou O infame João Trevais Dos homicídios De João Trevais Correto? Correto Se bem que Eu venho tentando Com todas as minhas forças Me esquecer disso Peço desculpas Mas receio Que terei que pedir A senhorita Que relembre Tais eventos Mais uma vez Senhor Espada Eu espero Que não esqueça Que esse julgamento Do homicídio Do Bruno Bonfim É o julgamento Do Bruno Bonfim Foi o que eu quis dizer O incidente Já solucionado Há dois anos É mesmo relevante Para esse caso É sim Absolutamente Hum Eu não concordo Mas Tudo bem Não sou eu que vou Não sou eu que vou Contestar Ele pediu Arrego rápido Demais até Agora Por favor Deponha Sobre o que ocorrera A senhorita Dois anos Atrás Por favor Espara calma Ela é só uma criança Enfim Começou essa jornada De volta Aquele dia fatídico O que Com certeza Nos levará A verdade Por trás Desse julgamento É Eu espero Porque eu já estou levando Um mês Para fazer Esse caso Bom Há dois anos Atrás O momento Que eu iniciei A série De Ace Attorney Naquele dia Eu Só esperando A minha irmã Chegar Sabe Um homem Entrou correndo Na sala E me fez Refém Essa O lampião Me salvou Mas eu nunca Vou esquecer O que vi Naquele instante Um homem Ergueu a faca E Acertou O senhor Lampião Bem no peito Irmão Que a senhorita Lá superiu Eu estou com um pouco De sono Eu nunca Depois eu desmanhei Quer dizer Perfeitamente Compreensível Entretanto Eu no espada Robeséquio Me diga O que Esse depoimento Tem a ver Com a morte Do inspetor Bomfim Afinal Você ainda não viu Inspetor Boboca Logo Será esclarecido Melitíssimo A coragem dele É admirável Considerando Que não tem Nenhuma prova É Vamos ver Onde ele vai Com isso Pois bem Então defesa Pode começar Na inquirição E lá vamos Nós Seja legalzinha Comigo Tá bom Emma Naquele dia Eu estava esperando A minha irmã Já Tá A gente já sabe disso Ela falou Que ela nunca Iria se esquecer Do que ela viu Naquele instante O homem Ergueu a espada Da columpião Me no peito A questão é Ela viu Porque estava Tudo apagado Poderia nos contar Sobre o que aconteceu Em mais detalhes O serro Lumpião avançou Sobre o trevaz E depois As luzes se apagaram Aí é que tá As luzes Era mais ou menos Essa mesma época Do ano Estava tendo Uma tempestade Forte Caiu o trovão Bem perto Do lugar Por isso Faltou a luz Esperem um instante Aí Se a sala Estava completamente Escura Na hora Não havia como A senhorita Ver nada Do que acontecia Não é mesmo Era aí Que eu queria chegar Meritíssimo Mas foi aí Que eu vi Um relâmpago Reluzindo Do lado de fora Da janela Aquele clarão Momentano Deixou uma cena Inesquecível Na minha cabeça Hum Entendo Eu contei Para o inspetor Que eu tinha visto O inspetor? É O inspetor Bonfim Ele era Encarregado Daquele caso Pera Ele soube O inspetor Bonfim A vítima Ah Tá legal Fala mais Emma Então a senhorita Falou sobre isso Com o inspetor Bonfim Dois anos atrás Ah Sim Eu falei É o que há de mais espantoso Nesse julgamento Quem a senhorita Contou Para o inspetor Bonfim O que viu Eu Contei Mas Naquele instante As palavras Não estavam Querendo sair Então você não contou Daí eu fiz Um desenho Ah Um desenho É Se eu não me engano Ela tinha mencionado Ele antes Eu achei Que você não tinha conseguido Porque você não era boa Então Senhor Veríssimo Ouviu bastante Não Eu ainda tenho Umas coisas Para perguntar Esse desenho Que a testemunha fez Eu acredito Que seja De extrema importância Aqui Tá legal Eu também concordo Com o protesto Mas 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 a lista De provas Que me fora Dada Dois anos Atrás Não Continha Nenhum Desenho Estemunha Redicionar Esse detalhe Ao seu depoimento Sim senhor Meritíssimo Eu tenho que desenhar Aquele evento Uma vez Mas parece que O desenho Se perdeu Ela fez o desenho Então Achei que ela Só tinha Jogado isso No ar Falando Coisa Aleatória Que desenho É esse Ah Não tem nada Que Não é o desenho Vaso Não Eu Talvez Esteja um pouco Perdido Ah O homem Erguiu a faca Essa torcida Pelo no peito Onde Está esse desenho Emma Onde você Fez ele Ah Eu acho que Eu não tenho Muita escolha Eu vou pressionar Ela aqui A senhorita fez um desenho Dos eventos que testemunhou Não é mesmo Fez sim Eu queria fazer Todo o possível Para ajudar a investigação Mesmo agora Eu ainda consigo ver Aquela cena Por o fecho dos meus olhos Que estranho Fui eu quem assumiu O caso Após a morte Do promotor Lampião Mas Eu nunca recebi Desenho algum Talvez a testemunha Esteja se equivocando Mas eu desenhei sim Eu juro Não é só A minha imaginação Esse desenho Que a Emma fez Ele me lembra Talvez eu devesse Conferir as provas De novo Hã Enfim Prossigamos A tal cena Que ficou marcada Em sua memória Poderia descrevê-la Para nós Em mais detalhes Um homem Qual é Mas hoje Raios Está esse desenho Pera Ela disse Quer dizer Ele disse Alguma coisa Das provas Eu tenho que ver Aqui nas provas Alguma coisa Diz as provas Não contém Nenhum desenho Contém Eu consigo ler Como é que Eu acho que encontrei Desenho Hã É Eu estava procurando Uma coisa escrita Aqui como Desenho Na lista Mas 3 ou então É Ok Aparentemente O desenho Está aqui Galera Olha só Uma imagem Foi desenhada Na parte de trás Da lista de provas Em caneta mágica Eu estou com um mau Precente mesmo Sobre isso O que é uma caneta mágica Não seria aquela caneta Que aparece com luz UV Eu não sei Mas enfim Senhor Espada Essa jovem Se dedicou De corpo e alma Para fazer o desenho E mesmo assim Ficou uma bosta Mas O senhor insiste Em negar Sua existência O que Ei Eu não sou o vilão Nessa história Só estou dizendo Que como promotor Naquele caso Eu não recebi O suposto desenho Pode até ser Mas isso não quer dizer Que ele não existe Ei Lô Falei bonito Essa é A lista de provas Do ensinante Série 9 A própria Por favor Vire a meritíssimo Eu gosto como eles Tratam o meritíssimo Muito bem Ah Tá boa Ah O que é isso É um desenho Super mal feito Senhor O que é isso Ah é ele É o desenho Que eu fiz Se não fosse Seria preocupante Mas Realmente Essa é ver Dois homens Brigando nele O que isso Significa Afinal O que você está fazendo Com essa lista Ah Quem é Eu ganhei O jogo me deu Somente o procurador Encarregado Deveria ter acesso A essa lista Ah As listas Elas São diferentes Uma da outra O que É Ao que parece Senhor espada A lista de provas Que o senhor recebeu Dois anos atrás Estava incompleta Essas duas listas Se encaixam E juntam Formando uma só É possível Ver a marca Deixada Após elas terem sido Destacadas Como pode ver Senhor espada O que aconteceu Aqui é bem óbvio Dois anos atrás Somente metade Da lista de provas Chegou até o senhor O que É Espadinho Ordem Ordem Embora Vocês já estejam calados Mas Senhor Tuchel Por que Fez o desenho No verso De uma lista Tão importante Porque Foi O que o inspetor Bonfim Me deu Na sala De interrogatório Meritíssimo Espera aí Se essa lista Foi rasgada Ao meio Então Quer dizer Que Eu tô sem Anja Meritíssimo Estou tudo bem Seu velhíssimo Seus olhos Estão prestes a sair Pela sua cara Se a lista De provas Foi rasgada Ao meio Então Deve haver Outra parte Do desenho Verso Da lista Do espada É É Eu não cheguei A essa Calcunzão Sozinho Mas Isso parece Explosível Senhor espada É possível Veja É Eu acho que tinha Mesmo Não é Ele tá falando Muito aquela Marca lá De chocolate MM Sabe Algum problema Espada Ainda precisa Perguntar É Perdão Meritíssimo Ah sim Uma ilustração Do verso Da minha lista E é aquela Coisa What the fuck É aquela Coisa A coisa que vimos Dançando Na sala de provas Claramente Esse ato De vandalismo Foi obra De um certo Inspetor Chefe Ai meu Deus Acho que ele ficou Sem papel De rascunho Ah Emma Ela não parece Tão Confiante Assim De que foi O Gaspar Pois bem Testemunha Poderia depor Sobre esse desenho Que a senhorita fez Dois anos atrás Ah O que Oi Ah Sim senhor Meritíssimo O que foi Que deu na Emma Parecia que ela Tava pensando Em alguma coisa Enquanto olhava Pro desenho Hum Talvez Não sou Péssima Técnica De pintura Eu não vou Julgá-la Esse é o desenho Que eu fiz Dois anos atrás Mas A luz do relâmpago Era tão forte Que Só que dava pra ver Eram silhuetas Isso é preocupante Depois disso Devo ter desmaiado O desenho Mostra com clareza O que eu vi Naquele instante Ah Quão claro É esse desenho E pensar Que o clarão De um relâmpago Marcaria uma cena Tão nitidamente Em sua memória Mas foi graças A isso Que ela Pôde nos mostrar Exatamente O que viu Bom Eu não vejo Contradições Algumas aqui O desenho Mostra com clareza João Trevas Prestes a matar O promotor É saúl Lompião Eu não acho Que seja com clareza Assim Ela só viu a silhueta Pelo que ela falou Mas A defesa pode iniciar A sua inscrição Se quiser Mas Eu não sei Parece bem plausível Calado Meritíssimo Ah Tá legal Ela disse que viu o desenho Mas o que tá me incomodando No depoimento dela É que ela disse Que só viu a silhueta E todo mundo tá falando Que foi super claro A imagem do Saúl Lompião Com o Trevas Com clareza Que eu vi Eu acho que eu deveria Pressionar essa daqui Ou pelo menos Já apresentar alguma coisa Ah O que eu posso mostrar aqui Que Contradiga o que ela viu Com clareza Que ela definitivamente Não viu com clareza alguma Hum Eu não sei Talvez Autópsia Só esfaqueado pelas costas Morreu Com o coração Pera Esfaqueado pelas costas No desenho Não mostra Ele sendo esfaqueado Pelas costas É Por mais que eu odeie Ser o portador De mais notícias Mas Oh Oh Como eu sou O desenho Que a testemunha fez Contém uma clara Contradição Aqui O que? Veríssimo Eu só sou ruim Desenho Mas eu ainda me lembro Como se fosse ontem Seu Veríssimo Não julgue Desenho na garota Talvez fosse mais fácil Se eu simplesmente Apontar para nós Onde está a contradição Que parte do desenho Contra a gente O relatório da autópsia Tá Diz que ele foi esfaqueado Pelas costas Não é? Então nesse caso Só pode ser A posição dele Ou Peraí E será que é só Uma representação Mal feita De uma faca Ou Ah Por que que a faca É uma régua Oh Emma A gente tem que Ter umas aulas De desenho Depois dessa trial Porque Tá complicado Isso Tá me incomodando Um pouco Eu ia dizer Que é pelas costas Mas eu agora Tô um pouco intrigado Com isso daqui Eu realmente Dei não tomar essa Nisso A contradição Está bem aqui É claro Veja só a faca Que o homem Está segurando Meu Deus Era realmente isso Se observarem de perto Verão que a ponta dela Está quebrada Eu não acredito Não é possível Nem eu preciso ver De tão perto assim Para perceber isso Senhor Veríssimo Não subestime Minha incrível visão Mas Senhor Veríssimo Olha só Viu a arma do crime A ponta dela Também está quebrada Minha memória Não falha A ponta da faca Foi encontrada Dentro do corpo Da vítima Então isso não faz sentido Foi a prova Conclusiva De que O João Trevaz Era o assassino Não Isso não faz sentido Eu receio Que não seja Tão simples assim Ema Ai meu Deus O que foi agora E onde então Senhor enxerga Um problema Não é óbvio A vítima Foi esfaqueada Uma vez Nas costas Uma vez Apenas É verdade Se a vítima Foi esfaqueada Só uma vez Então a arma Do crime Não devia Estar quebrada Ainda É Ah O que isso significa Veríssimo A faca Poderia ter sido Quebrada Anteriormente Eu acho Muito difícil Lamento Mas creio que Isso não seja Possível A ponta da faca Foi encontrada Dentro do corpo Da vítima Se já tivesse Quebrado Antes do fato Não haveria Como terem Achado ela lá Isso é verdade Mas O que quer dizer Afinal É inegável Que a ponta da faca Fora encontrada Dentro do corpo Da vítima A única explicação Plausível É que a memória Da testemunha Esteja falha Por isso Que eu perguntei Tantas vezes Se ela estava Se lembrando De tudo com clareza Eu creio que Chegou a irritar Bastante Isso até Eu sinto muito Eu não tenho Perguntado muito Mas Ela estava certa De que suas memórias Estavam corretas Mas Não há nenhuma Outra maneira De explicar Essa inconsistência Eu acho Que tem sim Devagar aí Senhor Espada Assim Uma outra Explicação Você já se esqueceu Daquele pequeno detalhe Chamado Provas falsas Você está brincando Com fogo Veríssimo Só estou dizendo Que a ponta Da faca Quebrada Pode ser A prova Que foi Forjada Pera Isso faz sentido Não podem Negar Essa possibilidade É Não Sim Faz todo Sentido Biológico Ordem Ordem Está dizendo Que a investigação Realmente Tinha sido Corrompida Estava mais Do que na cara Já Mas Meritíssimo Se me permite Eu irei repassar Os eventos Que ocorreram No dia Do homicídio Ai lá Vamos nós Flashback O departamento De polícia E o ministério Público Estavam tendo Uma cerimônia Naquele dia Após receber O prêmio Do promotor Do ano Na cerimônia Essaú Lampião Interrogou João Trevaz Ao lado De Damião Gentili Durante O interrogatório João Trevaz Fugiu Da sala Eu já estou Começando a suspeitar Desse tal Fugiu Da sala O promotor Lampião Foi atrás Dele E então Foi morto Pelo Trevaz Eu acredito Que em algum Ponto dessa História Haja uma Mentira Hum Eu Eu não estou Mentindo Eu não estou Duvidando de você Emma O homem estava Assim Segurando uma Faca quebrada É Mas Se isso For verdade Mesmo Então não há Outra explicação Aqui Você sempre diz isso Não haveria Como essa Ser a verdadeira Arma do crime O que Teria de haver Uma outra Faca Quebrada E qual seria A probabilidade De terem Duas facas Quebradas Uma outra Faca Quebrada Além do João Trevaz Será que havia Mesmo Tal coisa Uma outra Faca Calma lá Eu não quero dizer Que é um erro Da Emma Eu quero acreditar Nela Mas Que outra Faca Seria essa Não Eu tenho que confiar Na Emma Aqui agora É o mais viável Se fazer Se a testemunha Está tão certa Assim Quanto a exatidão Do que viu Não há margem Aqui para um erro Observacional Que palavra Bonita Veríssimo Senhor Veríssimo Naquele instante A Emma Viu Sim Uma faca Quebrada Como Não sei Mas Devo assumir Então Que O senhor Tem alguma Informação Sobre essa Outra Faca Quebrada Sendo assim Por favor Compartilhe Seu conhecimento Conosco A arma Do crime Já havia Sido Quebrada Antes do Assassinato Só existe Uma explicação Vejam isso Eis a verdadeira Arma do crime Ah Tá Eu acho que Sei o que que é Cara Era tão óbvio Mas Ao mesmo tempo Eu achava Que era o vaso O tempo inteiro Eu não vou mentir Para vocês Mas Não Não era O vaso Era Ai meu Deus Como Afinal Vocês tão vendo Não é A única arma Quebrada Aqui Eu não tô falando Da arma Da armadura Mas como Que ele Será que é isso mesmo Será que eu não tô Me equivocando Não Eu não posso Tá errado agora É isso Tem que ser isso Não tem outra explicação O vaso Seria uma boa arma Pra ser como se fosse Uma peça quebrada Como se fosse uma Faca Mas eu não lembro De ter nenhuma peça Do vaso Sobrando Então Só pode ser aquilo A resposta está no passado No passado De dois anos Atrás Bem aqui Nessa foto É uma foto Da cerimônia de premiação Rá Esse rá O que foi? Espada Essa é A arma Quebrada Do crime É Observe o troféu Que o promotor Lampião Tem em mãos É Eu não acredito Mas como Que tirou Esse É Uma faca Quebrada Como já concluímos A faca Do desenho Não era A faca De João Trevaz Assim sendo A faca Que a testemunha Viu Só poderia Ter vindo Desse troféu Eu tenho que passar A falar Deixe Ordem 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 Chega Só Nada demais Essa O lampião Foi coordenada Com o prêmio De promotor Do ano Foi premiado O prêmio Esse conjunto De escudo E faca Quebrados Quando ele saiu De trás Quando ele saiu Atrás de João Trevaz Ele puxou Essa faca Sendo promotor Ele não carregava Nenhuma arma de fogo Então essa faca Quebrada Era a única Carma Disponível Naquela Situação Pera Mas isso Mas não Não pode ser Ah é E por que não Senhor espada Porque se a faca Do troféu Do promotor Do ano Foi mesmo A arma do crime Então a vítima E o assassino Teriam de estar Trocados O que você quer dizer Com isso Eu quero dizer Que Um homem Erguendo a faca Teria sido Promotor E saúl Lampião Ele tem razão Mas Talvez no meio De uma confusão Ele tenha Pego a faca Do saúl Mas foi o promotor Poderia me mostrar A sua lista De provas Mais uma vez Por favor A lista dele Aquela com o desenho No verso Ahn Esse é o guardinha azul Eu sabia Esse desenho Fui eu Quem o fez O que? Mas o que? Como você previu O guardinha azul Emma Você que desenhou Isso Eu desenhei Eu desenhei A lista ainda Não tava rasgada Quando eu fiz o desenho E por que você desenhou O guardinha azul? Ele nem existia Nessa época Ok calma lá Eu preciso de um tempo Eu fiquei Esse tempo todo Me forçando A esquecer Devo ter deixado Essa parte trancada Bem no fundo Das minhas memórias Talvez fosse melhor Mesmo O desenho Tava uma porcaria Quer dizer Acrescentarmos isso O depoimento Da testemunha Pode ser importante Poderia por favor Nos contar a respeito Do que a senhorita Se lembrou Senhorita Tiel Por favor Eu Conto Meritíssimo Primeiro A confusão Das facas E agora Guardinha azul Ha Essa eu pago Pra ver Como ela previu O guardinha azul Esse é o maior Plot point Dessa história Desembucha Emma Você na verdade É uma máquina do tempo Não é? Mas eu vi Um homem Erguendo a faca Eu entrei em pânico E parti pra cima dos dois Ah Acho que eu Derrubei um homem Segurando a faca E nesse mesmo instante Caiu outro relâmpago E foi quando eu vi Um guardinha azul Ele não estava na sala Mas eu tenho certeza Que eu vi A silhueta dele Não faz sentido Cara Isso é meio inusitário Eu tenho que dizer Não É impossível É impossível O inspetor chefe Só fez o desenho Dele Este ano Ou seja Ele nem existia Dois anos atrás Pois é Oh enfim A defesa pode Oh Parem 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 por favor Não continuem Nessa linha de investigação Luana O que isso significa? Por favor Permaneçam sentada No seu assento No réu Mas Eu não posso Permitir que façam isso Eu já admiti A minha culpa Porque não deixam O caso morrer aí Procuradora geral De justiça Luana Tiel Ai meu Deus Ele disse meu nome Em meu cargo inteiro Já chegamos longe Demais aqui Não há mais volta Uh-oh É Eu só quero acabar Com esse logo Silício Esse é o meu tribunal A defesa irá iniciar Na sua inquirição Ele literalmente Cagou Porque o Luana Já tava falando Oficial Parece que contém A réu Parece que finalmente Vamos chegar ao fundo Dessa história toda É Trabalhando junto Com espada Vai ser bem mais fácil Fala aí Emma Ela viu o homem Erguei na faca Tá Ela partiu Pra cima dos dois A parada Como que ela foi assim Ela foi muito imprudente O cara tinha uma faca Na mão Nesse mesmo distante Caiu outra rampa Ela viu o guardinha azul Como que ela viu o guardinha azul Ele não tava na sala Mas ela viu a silhueta dele Será que Não Vamos pressionar ela aqui Eu não faço ideia Do que ela tá falando Silhueta Quer dizer que você não viu O rosto sorridente E perturbador dele Que bom Seria uma cena horrível Mas Não eu Ainda me lembro Que ele tinha três chifres E Isso é uma perda De tempo Não havia como Essa coisa existir Dois anos atrás A testemunha Só pode estar enganada Ah Pode até ser Mas O importante aqui é O que fez ela achar isso Ah é Eu imagino que o senhor Tem uma explicação Então Ela talvez tenha Na verdade não Mas Porque se tiver Por obsequio Mostre-nos Essa silhueta Que você tanto fala O que foi que Emma Viu quando Caiu o relâmpago Quem era o guardinha azul Ah Eu acho que eu posso saber O guardinha azul Não era Nenhum projeto de ideia Na época Que Emma fez o desenho Não existia Sequer a ideia dele Mesmo assim Ele Quer dizer Ela está certa De que viu a silhueta dele Senhoras e senhores A defesa acredita Que Naquele dia fatídico Dois anos atrás Havia sim Um elemento semelhante Ao famigerado Guardinha azul Um elemento Que está presente Nessa sala Nesse exato momento Senhor Veríssimo É Nessa sala Pois bem Então Senhor Veríssimo O que foi Que a testemunha Viu naquele instante Por favor Mostre-nos A esse mistério Misterioso só Do guardinha azul É o que eu estou pensando Que é Assim Eu consigo imaginar Ele sendo o vaso azul Mas O vaso azul O guardinha azul Mas Hum Eu consigo girar ele Eu consigo Tá Calma lá Talvez ela tenha visto De um outro ângulo Que Fazia Meu Deus Pera aí É isso Esse ângulo Calma Eu estou fazendo isso certo Ah Talvez seja Só apresentá-lo Então O misterioso Guardinha azul Em que estão Na verdade Era Isto Mas o que diabos É isso Eu acredito Eu acredito que seja Um vaso De algum tipo Algum aí Que eu não sei Mas senhor Veríssimo Ele nem se parece Com o guardinha azul Nem de longe É verdade Não parece Nesse estado É claro Ele é só um vaso comum Porém O que acontece Se mudarmos ele O seu ponto de vista Melhor dizendo O que acontece Se mudarmos o ponto de vista É É isso que eu queria dizer O seu ponto de vista Eu não sei o que você está tomando Veríssimo Mas Preciso mostrar para eles O ângulo certo Para olharem Ah Tá legal Então agora tem que girar Não é É assim Acho que esse é o melhor Que eu consigo Chegar Do troço Não está ruim Tá Se parece muito com ele Olha Está igualzinho Olha aí Eu consigo girar Eu acho que eu não consigo girar Do jeito que eu quero Deixa eu só deixar retinho Calma lá Mano Isso é genial Ok É isso Pera Isso não está Ah Qual é Como assim não O que Permita-me Lembrar A defesa Que esse caso Se apoia Sobre o desenho Da testemunha Se o senhor Veríssimo Não replicar O formato Que está Meu Deus do céu Eu só preciso Deixar o ângulo certo Tá legal Talvez Se eu rodar ele Um pouquinho mais Na horizontal Eu vou tentar Mas eu não prometo nada Vai senhor Veríssimo Você consegue Preciso mostrar para ele O ângulo certo Tá Calma lá Horizontal Assim Ai meu Deus Por que eu estou fazendo isso No fim das contas Ah Oh pera Assim está mais Assim é mais plausível Eu acho Do que Do jeito que eu estava fazendo Ah Calma Calma Não deve ser assim Deve ser para cá Mesmo com isso Apontando para cima Mas Um pouquinho Inclinada para baixo É isso É isso Meu Deus É o guardia azul 100% Toma essa Toma essa Então Olha só Que beleza Genial Cara Muito bom Impossível negar A semelhança Entre o vaso E o guardia azul Cara Isso é muito Caraca Isso foi genial Sacada de mestre Não Não pode ser Ah Mas é Ordem Ordem Eu sabia que ia falar isso A defesa aprovou A sua teoria O misterioso Guardia azul Avistado no gelo crime Era na verdade isso Por mais divertido Que seja o drama Teatral do senhor Veríssimo Uma pergunta Se mantém Que diferença Isso faz Ah Como assim Que diferença Isso faz Quer dizer então Que o guardia azul Era na realidade Apenas um vaso Pois bem Isso não muda Nada Eu Eu não tô Tão certo disso Espada Receio que é Que se engana Porque essa Verdade Muda tudo Não me diga que Pois bem Então Por favor Conte-nos Que diferença Faz saber Que a testemunha Viu esse vaso Ah A localização Dele Talvez Não tá na cara Permita-me recapitular A situação Passo a passo No instante Do crime A testemunha Viu esse vaso Sob um ângulo Bem específico Devo acrescentar Cala boca Tô terminando Meu raciocínio De fato E com isso em mente Eu lhes pergunto De onde ela poderia ter visto De onde? A localização do vaso Está clara Pela foto tirada No dia do crime Ele repousa Sobre uma das Prateleiras Do Damião Gentili Mas o corpo Foi encontrado Perto da mesa Da lona Tiel A própria testemunha Confirmou isso Ah De fato E São esses dois fatos Que revelam Que realmente Aconteceu aqui Na verdade O Trevasio Lampião Não se confrontaram Do lado da mesa Da lona Tiel Eles fizeram Do outro lado Da sala Na mesa Do Damião Gentili Está insinuando Então que Havia sim Um motivo Você sabe Qual foi esse motivo Senhor Veríssimo Até que enfim Eu entendi O que? Por isso que a lona Queria impedir o julgamento What? Eu não Eu não entendi O que? Mas é tarde demais Para voltar atrás Agora Recordemos Do depoimento Da testemunha Ela afirmou Ter sido derrubada Pelo homem Que segurava A faca Logo depois disso O vaso Foi atingido E foi ao ar Pois bem Então O que poderia Ter mandado O vaso Pelos ares? Pode ter sido O impacto Que o homem fez Ao ser jogado Contra a parede Exatamente Senhoras e senhores Observem O desenho Mais uma vez Tendo o homem Sendo jogado Em direção A prateleira Em que o vaso Estava O que ele teria Atingido Afinal Ah What? Aquela armadura Que segurava Uma faca Claramente Bem afiada Pera Armadura Exato E como o homem Que foi jogado Sobre a armadura Segurava uma faca Quebrada Ele só pode ter sido Essa o lampião Empunhando Troféu De promotor Do ano Não Seu veríssimo Não pode estar Achando que Eu estou sim Existe uma outra Possibilidade Quanto ao que ocorreu Naquela sala Uma outra Possibilidade Claro que A responsável Não fazia ideia Mas mesmo assim Eu Eu não sei Se eu consigo ir Em frente com isso Ah não Agora você tem que E nem eu entendi direito Senhor Veníssimo Algum problema? Se as coisas Realmente se desdobraram Como a defesa Especula A resposta É bem clara Naquele instante Se assumirmos Que o homem Que Emma Tiel empurrou Era na verdade Essa o lampião Não Não Ela Não brinca Quer dizer que Que o senhor lampião Morreu Por minha causa Eu não acredito What the fuck Left Ela desmaiou Ela deve ter desmaiado Eu nunca imaginei Que o depoimento Dela nos levaria A isso Então foi a testemunha Que retiraram A vida da vítima E provou isso Com o seu próprio Depoimento Este é um cenário Sem precedentes De fato Ah Oh Meu Deus Do que? Do que? Do que? Vocês estão falando Sinto muito Senhorita Tiel Mas Dadas as circunstâncias Foi o João Trevaes Que matou O promotor lampião Como podem achar Que foi a Emma Como ousam Incriminá-la Desse jeito E pensar Que ouviríamos Isso vindo Da senhorita É Pois é Que hipócrita Né Ou irônico Melhor dizendo Se me lembro Se me lembro bem Foi você Quem admitiu Ter forjado Provas Dois anos Atrás O motivo Pelo qual Você mudou O corpo Do promotor Lampião De lugar Foi para Que ninguém Descobrisse O que a Emma Fez Não é Eu lhe garanto Senhor Espada Eu não faço ideia Do que o senhor Está falando Se espera mesmo Que alguém acredite Nessa sua alegação Absurda Receio que terá Que me mostrar Provas Diga-me O senhor Tem provas Conclusivas De que a minha irmã Provas Eu pulei sem querer Eu aposto Que não tem Mas De fato Seria difícil Confirmar tudo isso Sem provas Se não temos provas Então teremos que julgar A partir de depoimentos Eu sei que isso Não vai funcionar Nesse caso Ambos os envolvidos No incidente Estão mortos Ai caramba Realmente não dá Para chamar A gente morta Para depor Que droga Cara Era uma busca Sem esperança Desde o começo O que? Touché Senhorita Cielo É claro Que isso Só nos leva A uma possibilidade Pera Quer dizer então Que ainda existe Outra possibilidade Do que o senhor Está falando Senhor Espada Eu estou falando Da possibilidade Da vítima Ter nos deixado Uma mensagem Por bem Ou por mal A morte Do senhor Lampião Não foi instantânea Ele pode ter deixado Ele pode ter deixado Para trás O nome da pessoa Que lhe tirou A vida De alguma maneira É claro Mas isso Isso é impossível Ahn Então senhor Veríssimo É a única possibilidade Que resta O senhor Uma mensagem Da vítima Existe tal coisa O espada Que devia falar Foi ele Que levantou Isso Preciso me lembrar Nos atos do processo O nome verdadeiro Do assassino Que a vítima Poderia ter deixado Para trás Ahn Pera É isso Ele Eu não acredito A mensagem Da vítima Já está conosco É aquilo Senhor Veríssimo O senhor Não vai parar Por nada Até provar Que a minha irmã É uma assassina Eu não acredito Não se engane Senhorita Tiel Ai cara Nosso propósito Não é acusar A Emma De crime algum Nós buscamos Uma coisa E uma coisa Somente A verdade Não importa O quão dolorosa Ela possa ser Pois bem Então Senhor Veríssimo Fala com a espada Foi ele Que levantou isso Mostra-nos a prova Que carrega Tá bom Eu acho que Só pode ter Uma coisa Que Compre esse papel E é o vaso Isso não era Um respingo De sangue Isso era Uma mensagem Essa é a mensagem Deixada pela vítima Esse é o guardião azul De agora a pouco Não Eu apertei errado O que você está insinuando Que ele vai abrir a boca E falar o nome do assassino Se ele pudesse Eu estou bem certo De que ele iria Pera Não Gente Parece que todo mundo já esqueceu Que isso aqui é só um vaso Uma mensagem Fora deixada aqui Na superfície Desse vaso Como assim Se olharem com atenção Perceberão O tênue vestígio De sangue Presente no vaso E agora tudo está mais claro Ao que parece O sangue já foi removido Pelo menos Uma parte dele Eu diria Mas percebam Que Por algum motivo O sangue não foi removido De alguns pedaços dele É É verdade Há uma linha Feita de sangue É Que bizarro Está dizendo que Esses pontos Antes eram linhas Talvez A morte do promotor Lampião Não foi instantânea Ele dedicou Seus últimos segundos Para deixar uma mensagem Para trás Cara Ele incriminou a Emma Quer dizer Não incriminou Só disse a verdade Mas Uma que alguém Aparentemente Apagou Mas o sangue Deve ter se prendido No vaso Nos pontos Em que as linhas Mudam de direção É Exatamente Tudo o que precisamos Fazer é ligar Os pontos E a mensagem Da vítima Será revelada Não Seu veríssimo Que tipo de mensagem A vítima nos deixou Afinal Meritíssimo Eu acredito Que esses vestígios De sangue Nos darão a resposta Eu preciso conectar Os pontos De forma Para formar letras Só uma coisa Que a vítima Poderia ter escrito Sob as circunstâncias O nome De quem A matou Eu acho Que tá bem claro Aqui Não é Começando Não pelo mais Óbvio Mas Se isso daqui É um jogo De ligar pontos Então Dessa vez Eu não acho Que tem como Me sair mal aqui Não é como se Estivesse discutindo Com alguém Ou Tentando provar O meu ponto Tá bem na cara Quem foi que fez isso Com essa O Lampião E Eu levei tanto tempo Para perceber É claro que seria Impossível perceber Sem pistas De fato Mas É isso Ela foi a verdadeira assassina O tempo inteiro Não foi a Cielo Não foi a Angela Não foi o Lampião Foi a própria Emma Isso é bizarro Cara Ninguém nunca mais Vai ver ela Com os mesmos olhos Aqui O dever De um advogado De defesa É provar A inocência De seu cliente Por isso Só vim pensando Em salvar a Luana Até agora E Mesmo depois De tudo Que eu passei Eu Jamais Imaginaria Esse desfecho Nossa Cara Emma Então Essa é a mensagem Final Que o promotor Lampião Deixou para trás A prova De que A verdadeira assassina Disso tudo Era a Emma De todas As pessoas Pode não ter sido De propósito Mas Erradeiramente Quem tirou A vida Da testemunha Quer dizer Da vítima Não foi a testemunha Foi a Emma Ciel Não Chara Não Viu só Espadinho Eu bem que te avisei What Ah Espadinho Graças Graças a você Guardiões Guardiões Da justiça O que Ele vai dizer Que são promotores Da lei Não é Apenas Defensores Da lei É isso Defensores Sentenciar um homem A morte É uma coisa Bem séria Mesmo sem tentativas Mesmo sem tentativas De encobrir o caso Ou falsificação De provas No fim das contas A responsabilidade Cai sobre os ombros Do promotor Encarregado Independente Do argumento Que usarem Esta verdade Não pode ser negada Ah não Cara O que que tá acontecendo Aqui Mano Eles podiam ter sentenciado Um homem inocente A mal Pera Isso é o Isso é o público Ah Como que ele fica aí parado Como se não fosse nada Ah Ordem 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 Ninguém deu ouvidos Ao som do martelo De novo Incapaz de acalmar O público O juiz declarou Um recesso O destino final Do julgamento Isso ninguém sabe Uh